As obras estão adiantadas e a previsão é que as unidades educacionais sejam entregues à comunidade ainda no final de 2013. O secretário de obras e planejamento e também o secretário de educação deram entrevista falando sobre a construção das creches. São duas obras do FNDE, do MEC, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Uma creche escola e uma creche normal. A creche escola é de 3 a 5 anos e a creche normal, que é do outro lado da escola, é uma creche de 0 a 3. São creches que vêm atender a população dessa região, que tem uma demanda bastante grande. Nós tivemos uma dificuldade inicial em ter que trocar a empresa, que inicialmente começou e não deu conta de finalizar. Nós fizemos nova licitação, nova contratação e agora, após a nova contratação, nós esperamos entregar essas duas creches ainda no final desse ano, para o ano de 2014, a inicial ano letivo, com todas as crianças alojadas nesses dois espaços públicos aqui. Essas duas obras têm um investimento do FNDE de aproximadamente 1 milhão e meio, as duas, só que as duas vão ficar aproximadamente 2 milhões e meio, em função de toda a implantação externa, que tem que fazer gramado, gradil, iluminação, estacionamento, as calçadas que teve que fazer na quadra, os acessos às creches, galeria que teve que fazer para também não ter contribuição de água pluvial para o terreno. Então, a prefeitura está investindo aproximadamente 1 milhão de reais, em contrapartida, nesses dois espaços. São obras que têm um acabamento bastante interessante, toda revestida de pastilha, a parte externa. Tem uma qualidade de atendimento às crianças, com banheiro em granito, divisórias para parte de atendimento dos funcionários, armários. Um espaço bastante grande de vivência para as crianças nas duas creches. Então, sem dúvida alguma, é um espaço que vai atender com bastante qualidade toda essa região aqui, que necessita até de mais creches. Nós estamos buscando mais recursos, mais creches para esse espaço que está sendo implantado mais novas mil casas, e com isso vai ter necessidade de implantar mais outras creches do padrão dessa. E acreditamos que no início do ano que vem nós já podemos iniciar mais outra creche desse mesmo modelo. Olha, correto. É um benefício muito importante para a região, é de ver que nós estaremos atendendo a todas as nossas crianças, na faixa etária de 0 até 5 anos, aqui, moradores da cidade de Jardim 1. Ou seja, é duas creches grandes, uma tipo B, outra tipo C. A tipo B vai atender em torno de 120 alunos, a tipo C em torno de 240 alunos, numa parceria da Prefeitura Municipal de Jataí com o governo federal, através da presidente Dilma. Tem a contrapartida do município, em torno de 30% do valor da obra é a parte da Prefeitura. Os outros 70% são verbos do FNDE. Ou seja, é um benefício muito grande, conseguido através do prefeito Humberto Machado e do deputado federal Leandro Villela, que vem realmente beneficiar a região. Estaremos atendendo quase que na sua totalidade todas as crianças nossas, de 0 a 5 anos, aqui da cidade de Jardim. E bairros vizinhos também serão atendidos, com toda certeza. Já existe uma previsão para a entrega dessas duas creches da comunidade? Olha, a previsão é de que todas elas, já no início do ano letivo de 2014, elas já estejam funcionando, já toda imobiliada. Ou seja, a empresa deva entregar para a Prefeitura já no final do ano e nós já prepararmos a entrega dela para a comunidade no início do ano letivo, que acredita no final de janeiro de 2014, elas já estarão funcionando em plena capacidade. Para uma dessas creches é modelo pró-infância tipo C, né? O que isso significa? Olha, o que distingue se ela é tipo C, tipo B, é a faixa etária que será atendida, os alunos nossos. De 0 a 3 anos e de 3 a 5 anos. É o que diferencia. Mas isso é só uma formalidade do UFNDE. Ou seja, se nós tivermos uma demanda maior de alunos, de 0 a 3 anos, nós podemos inverter, trazer para esses alunos a creche maior, atender a maior demanda. Obrigado. Obrigado.